Não me venha falar na malícia de toda mulher Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca notícia ruim Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade, a verdade é seu tom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Você está, você quer, você tem Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade, a verdade é seu tom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Você está, você tem o que eu tenho